Domingo o Nacional vai ser a maior loucura, o meu MC que vai acabar sua sepultura O Nacional vai ser a maior loucura O meu MC que vai acabar sua sepultura Esse mano é o jump no caminho, já que eu faço meu freestyle Nessa rosa tem spin, pode ser o jump ou até o pulim Só que nessa batalha pra final vou te usar de trampolim Mas nem quer dizer que eu vou te usar de escada É que o guerreiro morrer é consequência em batalha Mas tranquilidade e mamão da atmosfera Morrer como MC pra mim é o prêmio da guerra Nem vou falar de sujeito homem na moral Que eu respeito também, sou opção sexual Cada um nessa função, isso é fundamental Mas isso pra mim ganhar não é o suficiente, animal Sabe que agora mano tu é fraco Não tem problema eu te matei no ultimato Olha só mano como que você erra Morrendo é você participar, se desculpa pra qualquer guerra Sabe qual é agora na moral Não tem problema eu te matei no ultimato Não tem problema, eu sou especial O teu problema é perder pra tua própria guerra sentimental Por isso que eu te mato Não tem problema agora, mano, eu te mato Ei, eu sou maduro, eu sou pulindo É mais fácil curto, é um pulão pro futuro Não tem problema, agora mano, eu te mato aqui nessa cena Por isso que eu te bato na improvisada Como é que você não quer ouvir resposta se você manda demorar? Barulho aí, família! Quem achou melhor, a Gima GFL faça barulho Quem achou melhor, a Gima GFL faça barulho Quem achou melhor, a Gima GFL faça barulho Confirmado, FL Jumpe, 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 primeiro round Eu fumei bem, eu fumei bem Vagabudo, o que que tem? O pulei foi moro do treino, no meu bolso tava de galé de sangue Eu fumei bem, eu fumei bem Eu fumei bem, eu fumei bem, eu fumei bem Não tem problema, se rebele Burro eu seria se eu seguisse a Gima do FL Sou eu, tá tranquilo, disciplina Não tem problema, eu parei na cena Eu te bati agora, imagina com mais rima Sou eu de novo Não tem problema, é um underground Eu descansei porque eu pensei que tinha ganhado esse round Não tem problema, olha só, mano, não sei, caô Tá tranquilo, eu mando em um argumento Eu tô te batendo a todo tempo, não contente do tempo Você não vai me seguir nessa situação É que no meu freestyle eu passo a minha visão É que eu não aponto a direção Eu nasci em MC, eu só tô provocando uma reflexão Cada pessoa pra mim, segue pra onde quiser E se é rima, meu mano, aqui eu vou na fé Falando de sentimento, aqui na visão Só que eu passo o meu freestyle com informação Só que mano, a diferenciação Eu passo sentimento pro público, você só é emoção Porque emocionado, não controla Sabe que nessa batalha você tá de marola Pra mim você não é ameaça Com esse riso sem graça e esse bafo de cachaça Por isso que na batalha você vai cair Barulho aí, família Quem achou melhor a chima de jump e faça barulho Quem achou melhor a chima de GFL e faça barulho Barulho aí, pô Ei, família Já nasci de caravela, eu preciso fazer careta Eu sou martelo, nem prego Eu sou marreta Eu sou martelo, nem prego Eu sou marreta Eu sou martelo, nem prego Eu sou marreta Vão, 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 vão! Uma marreta da ira, procura lá. Quem começa? Alto Meninos. Alto Meninos. Onde ninguém? Seu bolso, pô. Onde ninguém? Cuidado com os seus bolso, é esforço. A IFL você não se rebele, sabe que agora tu não passa de suas contas Pra tua pilotinha uma resposta pra você, mas eu não preciso responder porque tu é um idiota A IFL não se rebele nessa visão, como eu não vou rebelar com o pastor da rebelião Você não entende essa função, é que você acaba tendo em frente, só que aqui tu tá doidão Sabe que agora eu te espanco, não seguiu o pastor? Ixi, a ovelha tá no banco Ei, 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 sabe como é? Eu te mato sem calor, a ovelha é rebelde, não vá pro ministério de louvor A IFL não se rebele, não se rebele, não se rebele, não se rebele Você não entende aqui nessa visão, que meu pistário tá na contenção Eu sou tipo cão, pastor, mas na batalha do que alemão Eu tô manhando um sapatinho, eu sou a ovelha perdidona que encontrou o caminho É o caminho da sua morte Tá na morte, vou a sua saliva, se aqui você não entende, é velho e analisa Aqui é a rima que concretiza, você pode retentar acertar a morte, mas eu tô na esquiva Tá na esquiva, tá tranquilo agora a rima que cativa De você eu tô de saco cheio, esquivou pra esquerda e direita Te acertei no meio Acertar no meio é diferente nessa ação É o terço pra cima que na rima toca o coração Só que mano, você analisa Você não é ovelha, é bezerra, eu sou a bezerra da cima Você falou de... Você falou de terço, eu falo de canção Esquece o terço, foca na oração Eu rimo tranquilão Não é rima contada, é vindo do coração É tipo o emicinador no meu caminho Cada um reza como sabe, minhas orações são assim É o grito da minha alma Barulho aí, família Na moral, não é a polícia militar não, filma lá Mas é mó batalhão Vamos à votação, família Quem achou melhor, agir uma chute-up e faça barulho Quem achou melhor, agir uma GFL, faça barulho Tá afirmando, champion FFL Barulho pra batalha, família